Bom dia, turma! Na aula de hoje vamos dar continuidade, né? Nós estamos falando sobre verbos. Então, ainda na primeira parte dos verbos, vamos falar dessas classificações. Então, vamos começar hoje falando sobre a forma verbal simples e a forma verbal composta. Nossa, aqui na página 366 do livro de vocês, o primeiro exemplo já traz para a gente uma forma simples e uma forma verbal composta, tá? Então, como exemplo temos, alguns estudos alertam que a temperatura da Terra poderá subir 7 graus. Por que a primeira forma é considerada simples? Porque temos aqui apenas a presença de um verbo, o verbo alertar. Enquanto na segunda oração, temos a forma composta, poderá subir. Temos então dois verbos. Daremos o nome de locução verbal, tá turma? Lembrando que você já tem conhecimento disso. Então, vamos lá ver como é que funciona essa locução verbal. Vamos aos exemplos. Plantas podem ter mais fungos e bactérias. Quando nós temos uma forma verbal composta, uma locução verbal, nós vamos falar do verbo principal e do verbo auxiliar. Então, podem ter mais fungos. Então, podem, ele vai exprimir para vocês a ideia de possibilidade de ocorrência. Então, pode ser que ocorra, né? E o ter exprime o fato verbal principal, ou seja, ter indica o tempo verbal e a pessoa gramatical. No segundo exemplo, o clima vai mudar a natureza do país. O vai, ele indica então a certeza dessa ocorrência, né? E o mudar indica o tempo verbal e a pessoa gramatical. Portanto, o mudar, ele exprime a informação principal do texto, tá? Então, vamos ter sempre o verbo auxiliar e o verbo principal. Uma dica para vocês é que o verbo auxiliar, ele vai estar do lado esquerdo e o verbo principal do lado direito do texto. Então, a próxima página. Vamos falar sobre verbo regular e verbo irregular. O que significa isso? Então, quando eu tenho um verbo regular, significa que o radical dele não muda. Então, ele vai ter esse radical em qualquer pessoa, em qualquer número, em qualquer tempo. Então, o verbo cantar, por exemplo, o radical é canche. Acompanha aqui comigo, por favor, o exemplo do livro. Eu canto, ele cantava, você cantou, se eles cantassem. Se nós cantar, cantar, desculpem. Nós cantaremos, tu cantarias se vós cantasseis. Percebam que o radical é o mesmo em todas as pessoas, em todos os modos, em todos os tempos. Então, por isso eu vou dizer que ele é um verbo regular. Quando ele é irregular? Quando o radical dele muda. Então, outro exemplo aqui, o verbo dizer. Então, eu tenho nós. Dizemos, eu digo. Se ele disser, eles dirão. Percebam, o radical é diz, com Z. E o que aconteceu aqui? Com algumas pessoas, em alguns modos e tempos diferentes. Esse radical mudou, certo? Então, no primeiro, com Z, eu digo, o radical está com G. G, se ele disser, o radical tem dois S's e eles dirão, o radical tem R. Percebam como essa forma mudou. Então, por isso, ele é considerado um verbo irregular, certo? Então, o verbo regular é aquele que, ao ser conjugado em qualquer pessoa e tempo, não sofre nenhuma alteração em seu radical. Exemplos, cantar, procurar, receber, sofrer, dividir. E o verbo irregular é aquele que, ao ser conjugado, apresenta alteração ou alterações de forma em seu radical. Exemplo, verbo fazer, verbo caber, verbo pedir. Tá, turma? Então, precisa ser em todas as pessoas? Não, às vezes a gente vai perceber que tem um verbo apenas, que em uma pessoa só, ele muda o radical. Isso já basta para ele ser irregular, tá? Vamos falar um pouquinho da regularização dos verbos irregulares. Como assim? Olha esses exemplos aqui, essas duas crianças. Eu sabo desenhar. Eu fazi um desenho. Então, elas regularizaram os verbos irregulares. Significa o quê? Elas são falantes da língua portuguesa, mas ainda não tem o domínio dela. Então, essa regularização, ela é muito comum entre crianças pequenininhas, que ainda não sabem essa regularização, que não estão alfabetizadas, ou na linguagem informal da língua portuguesa, tá? Vamos lá. Olhem aqui essa tirinha. Geraldinho, outra vez que você trazer meninos de rua pra dentro de casa, sabe o que eu vou fazer? Um bolão de chocolate. Então, percebam aqui nesse exemplo. Outra vez, no primeiro quadrinho, tá? Outra vez que você trazer. O que que aconteceu aqui? Uma regularização de um verbo regular. De um verbo irregular. Quando, na verdade, ela deveria ter, a mãe deveria ter dito. Outra vez que você trouxer, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma linguagem coloquial ou não padrão da língua portuguesa. Obviamente, isso não cabe no momento que você tenha que formalizar a língua, tá? Agora nós vamos falar dos verbos defectivos e dos verbos abundantes. Lembram do que é um verbo defectivo? Que esquisito, né? Olha só. Se eu for presidente, elimino todos os impostos sobre remédios. Tentem substituir o verbo eliminar pelo verbo abolir. Se eu for presidente, que estranho, abolo, será que é isso mesmo? Vocês não usariam essa? Tenho certeza que vocês procurariam um sinônimo pra não precisarem usar esse verbo. Por quê? Porque é estranho, né? Porque não existe. O que que acontece com alguns verbos? Algumas pessoas não existem. Então, eles têm, como o próprio nome diz, eles têm um defeito, tá? Então, verbo defectivo. É o verbo que em sua conjugação apresenta lacunas. Ou seja, é um verbo que não dispõe de determinadas formas em alguns de seus tempos, tá? Então, às vezes eu não tenho uma pessoa. Por exemplo, o verbo falir aqui, como exemplo. Não existe eu falo. Por que não? Porque ele aí pode ser confundido com o verbo falar. Então, alguns problemas, alguns defeitinhos acontecem, aí eles são substituídos por outros. O exemplo do colorir. Não existe eu coloro. Você vai dizer, eu vou colorir a parede. Eu estou colorindo a parede. Verbo demolir. Não existe eu demulo, tá turma? Então, os verbos defectivos são aqueles verbos que têm defeitos. Se os defectivos têm defeitos, e os abundantes? Então, a gente vai perceber como o nome já sugere, ele vai ter mais de uma forma. Então, esse primeiro exemplo. Quando eu cheguei da escola, meu irmão já tinha imprimido o texto. Quando eu cheguei da escola, o texto ainda não estava impresso, né? Então, são verbos que têm duas maneiras de serem ditas. Então, olha, pra vocês, pra gente lembrar. Alguns verbos você pode usar ele no participio regular ou no participio irregular. Por exemplo, aceitar. Você pode usar aceitado, que a gente vai chamar de participio regular. Então, quando eu tenho a terminação ado ou ido. E aceito, participio irregular. Então, a terminação diferente de ado e ido, tá? Eleger. Elegido. Participio regular. Lembra que eu falei com terminação ado ou ido. E eleito, que é o participio, então, irregular. Então, vamos lá pra eu mostrar a tabelinha. Ó, mais um exemplo aqui pra vocês. Se eu fosse você, teria aceitado o emprego. Se eu fosse você, teria aceito o emprego. Qual dos dois, então, ele tem a forma padrão da língua? Vamos olhar na próxima página aqui, vocês vão entender o que acontece. Ó, o participio regular. É empregado em conjunto com os verbos ter e haver. E o participio irregular, vocês vão sempre usar quando estiverem acompanhado do verbo ser, estar e ficar. Depois eu vou pedir pra vocês fazerem essa observação no caderno, pra vocês irem treinando, pra vocês irem se acostumando a essa forma de escrever. Então, exemplos. Se eu fosse você, teria aceitado o emprego. Olha quando eu li aqui pra vocês no quadradinho do participio regular. Eu vou usar o verbo entrar no participio regular quando eu tiver junto dele os verbos auxiliares ter e haver. Ou, eu, o povo brasileiro, havia elegido um novo presidente. Então, o verbo haver, eu uso o participio regular. O verbo ter, eu uso o participio irregular. E, a tarde, o acordo finalmente estava aceito por todos. Então, o que que acontece quando eu uso o verbo ser, estar e ficar? Eu vou usar o verbo no participio irregular. Então, segundo exemplo, o presidente foi eleito com grande apoio popular. Então, o verbo ser, eu uso o participio irregular. Tá, turma? No livro de vocês, traz aqui um quadro. Depois, na hora de fazer os exercícios, vocês vão fazer essa consulta. Então, por exemplo, o verbo aceitar. Qual é o participio regular dele? Aceitado. E o regular? Aceito. Então, nós temos aqui uma lista com esses verbos. Agora, existem oito verbos que vocês só podem usar no participio irregular. Então, abrir, só aberto, não existe abrido. Então, o verbo fazer, a gente só pode usar esse participio irregular. Então, feito, não posso usar fazido. Então, esses oito verbos aqui, ele só tem o participio irregular. E a última parte dessa unidade, são as vozes verbais. Então, as vozes verbais, nós vamos falar do sujeito e como é o comportamento desse sujeito dentro da oração. Então, o primeiro exemplo, a inundação destruiu as pontes da cidade. Lembrando que sujeito numa oração é de quem ou do que eu estou falando. Então, no primeiro exemplo, a inundação é o meu sujeito. E qual é a função desse sujeito? Ele é o agente. Pois ele, o que que acontece? Ele expressa uma ação. Então, é o agente da ação. A inundação destruiu as pontes. Então, quem praticou esta ação de destruir? Foi o sujeito. O sujeito é a inundação. Então, quando nós temos um sujeito que pratica uma ação, nós vamos chamar esse sujeito de agente. Quando ele pratica a ação. E nós temos também o sujeito paciente. Se o agente, ele pratica a ação, o paciente, ele sofre essa ação. Percebam aqui no exemplo número dois. As pontes da cidade foram destruídas pela inundação. Então, aqui, as pontes da cidade é o sujeito dessa oração, mas ele está sofrendo. Então, as pontes é que foram destruídas. Então, nós vamos dizer que esse sujeito, ele é paciente, pois ele sofre. Então, agente pratica a ação e paciente, ele sofre a ação. Então, nós vamos falar aqui, falamos sobre voz verbal. Então, voz verbal é a flexão que, nos verbos de ação, estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito. Indicando-se esse termo pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo. Então, relembrando, aquele sujeito que pratica a ação é o sujeito agente. E aquele sujeito que sofre a ação do verbo, ele é um sujeito paciente. Agora, vamos falar, então, da voz ativa e da voz passiva. Então, quando nós tivermos um sujeito que é agente, aquele sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, nós vamos falar sobre voz ativa. Agora, se ele for um sujeito paciente, aquele sujeito que sofre a ação expressa pelo verbo, vamos chamar de voz passiva. Então, os exemplos usados na página anterior. A inundação destruiu as pontes da cidade. O meu sujeito não é agente? É aquele que praticou a ação verbal? Então, nós vamos chamá-lo de voz ativa. As pontes da cidade foram destruídas. Nós não dissemos que esse sujeito sofreu a ação expressa pelo verbo? É um sujeito paciente? Então, nós vamos chamá-lo de voz passiva. Tá, turma? Então, aqui é um quadrinho. Então, voz verbal. Nós temos três vozes verbais. Ativa, passiva e a reflexiva. A ativa, o agente pratica a ação. Na passiva, o sujeito sofre, recebe a ação. E na reflexiva, ele pratica e ele sofre. Então, ele é agente e ele é paciente. Então, ativa. As garças pousaram perto do rio. O sujeito, ele é agente, praticou a ação, tá? A ação de pousar perto do rio. Vamos chamar, então, sujeito agente, voz ativa. Na voz passiva, as fotos serão guardadas por nós. O sujeito é paciente porque ele sofre a ação. Portanto, vamos chamar de voz passiva. E as crianças atiravam-se na piscina. Então, as crianças praticaram e sofreram essa ação. Então, nós vamos chamar de voz reflexiva, tá? Quando nós falamos da voz passiva, nós temos dois tipos. A analítica e a pronominal. O significado é o mesmo, porém, a estrutura dela é que muda. Então, quando eu tiver uma voz passiva, analítica, nós vamos ter a seguinte estrutura. O sujeito, um verbo auxiliar, um verbo principal. Olhem aqui esse exemplo, tá? O velho casarão da biblioteca foi reformado pela prefeitura. Então, meu sujeito é paciente, sofreu a ação. O verbo ser, estar ou ficar, que são os verbos auxiliares. E o verbo principal, que tá no participio, tá? Indicando essa ação. Aqui, não são admitidas atitudes preconceituosas como as dele. Eu vou ter, de novo, um verbo auxiliar, um verbo no participio e o sujeito. Sujeito paciente. Por isso que é voz passiva. Agora, e a pronominal? O que que difere? Prestem atenção aqui, ó. Vendem-se livros usados. A estrutura verbal é o verbo que indica essa ação e o pronome apassivador se. Tá, turma? Então, vendem-se livros. Aqui, não se admite atitudes preconceituosas como as dele. Então, eu vou ter, de novo, o pronome apassivador, o verbo que admite, que pratica a ação e o sujeito paciente. Então, olhem a diferença das duas estruturas. Estrutura verbal. De um verbo auxiliar, ser, estar ou ficar. E o verbo principal, participio, do verbo indicador da ação. E na segunda, na passiva pronominal, eu vou ter um verbo indicador de ação e o pronome apassivador se. Certo? E aqui, para terminarmos, podemos fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva analítica. Como que nós vamos ter aqui, ó? O bom tempo favoreceu as colheitas. Eu tenho uma voz ativa. O sujeito está praticando a ação. Posso transformar uma voz passiva analítica? Posso. Como é que vai ficar? As colheitas foram favorecidas pelo bom tempo. Então, o que era sujeito, nós vamos fazer essa troca. Então, quem pratica a ação na ativa, o bom tempo. E na passiva, o bom tempo. Quem recebe a ação na ativa, as colheitas. E na passiva, as colheitas. O verbo indicador da ação na ativa é o favoreceu. E na passiva, ele vai para o participio. Virando favorecidas. E o tempo verbal. Na ativa, indica passado. E na passiva, o tempo é indicado pelo verbo auxiliar. Foram. Certo, turma? Então, assistam essa aula. Façam os exercícios. Que pessoalmente vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? E vamos conversar por que precisamos saber. Por que precisamos transformar uma voz ativa numa voz passiva? Por que saber isso? Tudo isso vai depender da importância de que destaque eu quero dar na minha produção de texto. Certo? Então, o que eu quero que esteja lá, principal. O sujeito que pratica a ação ou o sujeito que recebeu a ação? Turma, então vou ficar por aqui e até a próxima aula, tá? Um beijo a todos.